Olá minha gente! Olá minha gente! Boa tarde! Olha eu aqui descabelada! Gente, meu velho tá ponendo pra carregar um substrato pesado aqui. Eu decidi fazer um vídeo agora pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Tava ali curtindo a preguiça, gente. Meu velho tá ali misturando substrato pra mim, ó. Tava ali deitada. Tô de língua pra fora. Chegou umas plantas, meus amigos, ó. Tá lá na mesa ainda. E eu vou mostrar pra vocês. Chega tô aqui suada, gente. Carregando saco de substrato. E eu vou lá. Ele tá fazendo a mistura. Eu vou mostrar pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso cantinho. E vamos aqui, né, ver a misturinha ali. Eu decidi comprar uns carvão, meus amigos, pra colocar. Ó a canseira, gente. Deu uma pausinha aqui. Agora eu vou amarrar aqui o cabelo pra nós, ó. E trabalhar ali. Meu velho tá ali já misturando substrato. E eu vou virar a câmera aqui pra me mostrar pra vocês, ó. Olha ali como que ele tá. Vai vestir camisa, meu velho. Quase que ele quis correr a do seis, gente, ó. Eu vou virar a câmera e já mostro pra vocês ali o jeito da preparação. Então, olha, meus amigos, aqui. Decidi comprar um carvão pra gente misturar, gente, junto do substrato, né? Aqui já tem um saco de carvão, um saco grande. E a gente vai colocar aqui, ó. Lembrando, meus amigos, que não há uma medida exata. É o que a gente tá usando, né? Estamos colocando aqui quatro de terra nova. E a gente colocou um desse outro aqui. Deixa eu pegar ali que eu não me lembro certinho o nome dele, né? Deixa eu ver se é esse aqui, gente. Não, esse aqui é de rosa. Eu acho que foi esse aqui o primeiro, ó. Desse aqui, gente, o Max. Porque esse aqui ele é mais grosseiro, né? E olha como que tá ficando bem bacana, ó. Mas ele vai colocar mais substrato aqui também. E eu vou mostrando pra vocês que agorinha a gente vai ali fazer o replantio. Hoje eu escolhi uma bonitona, gente, que vai pegar várias dicas aí. Que eu vou tá passando várias dicas quando tem uma planta daquele nível. Lá que tá, gente, feia, precisando de cuidado. E eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, viu? Desculpa aquela escabelada aí, gente, a canseira. É que a Dona Elzene tá achando que tá com a perna muito boa. Ainda tava pegando dois sacos de substrato, gente. Um em cada braço. Pensa. Pensa que tá muito forte. E eu falei, espera que eu vou gravar um vídeo mostrando esse substrato até agora. Tem mostrando o velhinho ali, ó. Sem camisa, gente. O suor chega tá escorrendo. E pintando a testa de carvão. Pinta na testa de carvão. Meus amiguinhos, enquanto ele tá misturando aqui, vamos ver ali, ó. Ele já encheu mais outra viga hoje, ó. Olha pra vocês verem. Ele já tirou essa daqui, porque eu mostrei. É pilar que fala, é? Aí eu falo é viga, viu? Gente, eu mostrei pra vocês no último vídeo, né? Essas duas e aquelas lá que tava cheia. Hoje ele já abriu, tirou, né? E encheu de novo, ó. Já aí vai pra sexto pilar. Opa, agora falei certo, né, meu velho? Pois é, gente. Ó, tá ficando bem bacana. E ele vai colocar mais um. Deixa eu só travar aqui, enquanto ele vem com o outro, por causa do barulhinho, da inchada aqui. Ah, vou travar enquanto ele vai abrir o outro ali. Olha, gente. Então, aqui vai ser cinco sacos de substrato e um de carvão. E ele socou o saco de carvão, meus amigos, com esse soquete aqui, pra ficar mais fino. Porque eu comprei dois sacos de carvão e eles vêm muito grandão. Aí tem que socar, né, pra ficar menor. Aí tem que ter os braços fortes, gente. Ó, porque os meus é só gordura e os bichos não dão conta não, viu? Não, mas os meus é bem gordos e fortes, meus amigos. Vocês viram que eu sou uma negona forte aí, viu? Aí tá ficando bem bacana. E foi isso, meus amigos. Agora eu vou esperar ele me levar um pouco lá pra mesa, lá. Vou desocupar nossa mesa pra nós começar o replantio. E eu vou escolher uma bem bonitona lá pra mostrar pra vocês o que que nós vamos fazer nela. Vai ser muita coisa hoje, tudo junto e misturado. Até mais, meu véi. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Ele tá dando tchau pra vocês, gente, ó. Ó a testa dele, só o carvão, minha gente, ó. Tá bem lindão, todo pintado. Pois é, minha gente, ó. Ainda tem umas aqui que nós precisamos enxergar, tá? Tem umas aqui firme e forte. Vou desocupar aqui essa mesa pra nós trabalhar e eu vou levar vocês lá na estufa, né? Pra vocês verem a planta que eu escolhi, meus amigos, pra gente tá replantando. Essa planta, meus amigos, já tem mais de ano que nós mexeu nela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa daqui, minha gente, pra quem me acompanha aí no início dos meus vídeos, deve ter mais ou menos um ano e seis meses por aí. Ou mais, minha gente, ó. Que quem assiste os vídeos de Deus no início vai ver quando eu, né, pintei esse vaso. Fiz replantio dessa planta aqui, gente. É uma bem bonitona. Ela é grandona mesmo. E hoje nós vamos ver o caldeque dela, ó. Esse vaso foi pintado junto com vocês. Foi plantado, enxertado, tudo no mesmo dia. Então eu trabalhei. Eu vou fazer o seguinte, meus amigos. Pra quem quiser ver, o dia que eu replantei nesse vaso, fiz pintura nele e fiz os enxertos tudo no mesmo dia, num vídeo só. Vocês entram aí na descrição que vai tá o vídeo pra vocês, viu? Vocês vão ver, minha gente, o processo. Deus do início, Deus dá pintura do vaso até o replantio da planta simples e com muitos enxertos. E hoje os enxertos já tá velho aqui, ó. Precisando, né, de poda. Muitas coisas pra fazer. E olha, quem tem uma planta que já tá velho assim, gente, ó, bem judiada, não perca esse vídeo aqui. Fica até o final que vai ter muitas dicas. E aqui, ó, a gente vai trabalhar ela pra poder ela vir com lindas flores. Então, vou lá ajeitar a mesa, gente, pra nós trabalhar. Ontem, hoje é sábado. Ontem, gente, sexta-feira, eu fiquei aí até de sexta passada. Meus amigos, saí lá do sol. Olha o que vocês verem. Um prauzinho que eu fui lá na estufa, o vídeo já desligou. Pelo jeito, o telefone, gente, não é muito bom, não, gente. Ele não aguenta. Um pouquinho que esquenta e já desliga. Aí, vou ter que escolher só o momento de manhã, né, e de tardezinha pra gravar. Porque agora é mais ou menos umas três horas por aí. Um pouquinho que nós foi lá, já desligou. Então, assim, depois lá eu mostro lá mais um pouco pra vocês. E agora eu vou ajeitar ali pra nós ir aí pro nosso replante, gente. E o quinturão tá muito. E hoje vocês viram descabelada, gente. A piranha tá bem aqui, ó. Vou arrumar lá a nossa mesa. Então, minha gente, vambora começar por aqui, viu? Vamos continuar. Escolhi mais um, minha gente, pra nós, ó. Vê o caldeque. Olha pra vocês verem. Tem muito trevo, eu vou mudar mais essa. E vai ter muita planta aqui pra nós mudar. Meus amigos, olha esse croto. Que lindão que eu comprei agora esses dias atrás. Tem mais ou menos quase duas semanas que eu adquiri ele. Gente, eu sou apaixonada do croto. E eu não resisti a essa lindeza aqui, ó. Olha que lindo. Esse aqui eu ainda não tinha, né? Enorme. E eu vou pôr ele num vaso bem grande também, ó. Vou pôr ele bem aqui, gente. Pra dar muito espaço pra ele. Vai ficar bem show de bola, né? E por enquanto ele vai ficar aqui enfeitando aqui pra nós. Vamos aqui. Gente do céu. Trem pesado demais. Isso aqui, meus amigos, já floriu tanto. Já floriu tão lindo aqui pra nós. Já enfeitou muito nossos vídeos. E hoje eu vou tá retirando. E aí, vamos virar. E eu acho que eu vou virar ele mais... Não sei como que eu vou fazer com essas... Meu velho pôs o carrinho aqui, ó. O meu substrato tá aqui debaixo. Vamos cutucando as beiradas aqui que agora nós arranca. Eu vou virar ele assim. Quer ajuda? Não. Eu vou cavucando aqui na beirada. Porque esse aqui vai ter só raiz de treva aqui comendo a planta. Meus amigos, olha isso pra vocês verem, ó. Eu não sei o que é que eu vou fazer com essas bichinhas aqui, meus amigos, ó. É muita muda. Muita planta mesmo. Eu vou ter que replantar ela, viu? Porque eu vou plantar desse jeito mesmo. Ela é da vermelha. E já floriu lindo demais, ó. Essas aqui são as caloxói, meus amigos. O nome delas. Opa, já saiu tudo. Que beleza, gente. Ó. Tô falando pra vocês que eu sou forte, minha gente. Olha isso. Olha pra vocês verem. O vaso saiu limpinho, minha gente. Olha aqui. Limpinho, limpinho. Meu bem. Olha isso. Limpo, limpo, gente. Só no jeito de replantar de novo, ó. E eu vou colocar ela aqui de novo. Não tem nem coxunilha, gente. Tá bem saudável mesmo. E aqui agora, nós vamos arrancar essas plantas, meus amigos. Olha, eu coloquei... Meus amigos, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Esse vídeo aqui que eu fiz há um ano e seis meses, há um ano e sete meses, pintando esse vaso. Eu pintei ele de rosinha, junto, nesse mesmo vídeo. Eu fiz pintura de vaso. Eu replantei uma planta simples. Eu refiz, eu fiz os enxertos, essas multicor, tudo no mesmo vídeo. E hoje é a primeira vez que eu tô fazendo replantio dela, né? Tirando, vamos ver as raízes juntos. E aqui, meus amigos, ó. Quando as plantas tá assim, velho, os enxertos tá velho, que cresce muito, que fica com a geminha muito pertinho, assim, ó. É sinal que essa planta tá gritando por socorro, né? E ó, gente, olha aqui. Mudando de assunto agora e nós continuamos. Olha aqui o tamanho das mudas, né? Isso aqui precisa de replantio em poda, gente. E eu tenho bastante dessa plantinha. Eu não sei nem aonde que eu vou arrumar tanto espaço pra poesa, viu? Olha, meus amigos, mais aqui, ó. Isso aqui, meus amigos, tem no dia que eu fiz aqui o vídeo. Eu não sei se eu plantei. Eu plantei, eu lembro. Plantei nas beiradinhas, junto com vocês também. Pequenas mudinhas, assim, meus amigos, ó. Um dia eu enfiei essa mudinha desse tamanhinho, na beira do vaso. E ó, eu tô aqui crescendo. Tem muita muda aqui, ó. Muita muda. Meu velho, nem tá querendo que eu faça replantio dela, gente. Porque tem muita e nós já temos bastante dela também mudinha feita. Ó, essas aqui de trás já estão todas delas. Só que essa é da vermelha. Ó o tamanho dessa muda. E era só uma gainha, assim, igual eu falei pra vocês. E vamos ver o caldeco dessa lindeza, gente. Olha aqui. Olha pra vocês verem, minha gente. Vai ficar bem bonito. Hoje, essas raízes aqui no vaso. Deixa eu tirar aqui a substrato. Ainda bem que tá bem de boa aqui, ó. Não tem coxunilha de raiz. Tá bem de boa. Porque essa época tá atacando muito, né? Essa tá muito saudável. Só que o trevo tava tomando conta. Essa planta aqui, minha gente. Quando vai ficando assim, ó. Tudo feinho. Tem que mudar. Trocar o substrato. Dar do bação nova. E fazer foda. Porque aí ela vai vir com força total, minha gente. Vai florir. E aqui eu tô tirando, ó. As raízes dos trevos. As raízes do calanchô. E olha o tanto. O ruim de plantar muita coiseira junto da rosa do deserto, gente. É porque acaba, né? Roubando bastante nutriente da planta. Essa aqui mesmo, ela assim, floriu de início. Depois, fica assim. As flor não abrem direito. Aí é, ó. Quando tá a planta feia, aí já é hora, né? De fazer um replantio. Tem um carvão engastalhado aqui. Eu tô tentando tirar. E olha, minha gente. Como que tá lindo, ó. Top demais, meus amigos. Aqui tá a nossa plantona bem linda. Olha pra vocês verem. E vamos fazer aqui, ó. Foda nela hoje. Tudo junto e misturado. E vai ficar top demais. Deixa eu tirar. Tem uma raiz aqui grudunhada. Pregada. Então, meus amigos, hoje, né? Sábado, por aqui. Eu fiz compra, gente. Eu comprei mais 13 matriz nova aqui pra casa. Algumas plantas que as amigas queriam, né? Eu adquiri algumas. E não vou conseguir mostrar nesse vídeo. Mas depois, eu vou gravar outro vídeo. Mostrando as novatas que chegou hoje pra mim. E as cores também. Eu vou deixar no canto da tela pra vocês. Conhecer cada uma delas. Tem umas bem top mesmo, viu? Bem linda. Então, comprando, né? Mais matriz nova aqui pra casa, gente. Pra ter mais outras lindonas aí pra vocês. Algumas já eram pedidos dos clientes, né? Aí, vou tá plantando. Deixando elas recuperar. Pra daqui mais um tempo eu pegar o pré-venda delas, viu? Olha, gente, ó. Que beleza. Agora, vamos aqui. Pôr ela aqui pra mim limpar a bancada. Pra nós replantar. Deixa eu jogar esse substrato por aqui. Que o outro tá bem aqui, minha gente. Meu velho cidinho não deu conta de fazer limpeza aqui, não. Tá trabalhando demais. E ele tá desse jeito, meus amigos. De segunda a sexta. É lá no serviço dele, lá na construção. Que ele tá fazendo um casarão, gente. É uma mansão lá pro patrão. Bem linda. E agora, sábado e domingo. Pensa que ele vai descansar, gente. Vai carregar pedras por aqui, viu? Ele tá ali me olhando e rindo. Ele vai trabalhar e não é fofo, não. Coitado, meu velho. Mas é assim mesmo. Tem que trabalhar enquanto é novo. Depois de ver, fica encresado. Tem que trabalhar também. Também. Não tem jeito, não. Ó, meus amigos. Vamos replantar. A gente vai ficando mais de idade. A canseira vai batendo mais, gente. Eu já falo porque é uma experiência própria, viu? E a suorzeira tá grande. Ó, meus amigos. Substrato por aqui. Essa planta vai ficar top. Vai amar. Porque tem um tantão de carvão por aqui, gente. E as rosas do deserto também gostam de carvão. Só que pena que tá muito caro, viu? Saco de carvão já tá bem puxadinho os preços. Hoje eu ainda paguei 30 reais no carvão. Mas tem vezes que ele sai até mais caro. Então, meus amigos. Ó, vamos colocar aqui nossa lindona. Olha, meus amigos. O canto de raiz. Tá top. Vou mostrar mais uma vez pra vocês. Essa daqui é uma matriz minha mesmo. Quem sabe no futuro eu coloco ela pra venda. Vamos esperar ela florir pra me colocar as plaquinhas nela, gente. Porque eu não sei aqui. É todas direitinho. Eu sei que aqui tem branca neve. Deixa eu ver se eu consigo lembrar todos que tem aqui. Pra não deixar no canto da tela pra vocês verem. Aqui tem branca neve. Aqui tem ióia. Uma roxona muito linda. Aqui tem a... A T15, gente. Que é uma amarela top. E tem ióia de novo, viu? E aí, deixa eu ver essa daqui. Ver quem que ela é. E eu acho, meus amigos, que essa daqui... Eu acho que é a camaleão. Mas não tenho certeza. Então, essa eu não vou deixar no canto da tela. Eu vou deixar as três que eu tenho certeza que são essas lindonas aí, minha gente. E vamos aqui, ó. Será que vai ficar no canto da tela mesmo, meus amigos? Dessa vez vai, se Deus quiser. Mas eu vou falar pra vocês, gente. Eu ainda tô tristonha com esse aparelho. Porque ele não tá aguentando temperatura. Vocês podem ver que no último vídeo aí, né? Ele desligou quando eu tava gravando. Eu não tinha finalizado o vídeo, né? Faltou a metade das plantas. Ele esquentou. Ele desliga o vídeo na hora. E agora também, né? Eu tava gravando lá. Ele simplesmente... Um pouquinho de nada que pega no sol já desliga a câmera. E eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu vou ver o que eu apronto. Se eu tenho como trocar. Porque realmente... Não vai dar nem pra aparecer um prauzinho no sol. Que já desliga aí. E fica difícil, né, meus amigos? A gente... Como se dizia, é duro pra conseguir. Ainda quando consegue, o bicho ainda tá dando problema. Então, meus amigos. Eu vou colocar aqui. Tem um restinho aqui ainda de... Olha, olha eu esquecendo, minha gente. Agora, difuso. Um restinho difuso. Eu vou pôr uma mãozada bem generosa aqui difuso. Ó, o vaso é grande, né? Aí vem nas bordinhas e coloca. Esse vaso aqui, ele deve pegar mais de 20 litros. Aí eu coloquei aqui um pouquinho generosa. E vou abusar aqui, gente. Mas vocês não fazem isso, não. Vocês colocam só um tipo aí que é melhor. Mas eu sou meio... Como se diz... Eu vou misturar, gente. Aqui por minha conta. Vou colocar mais uma colheradinha de... É... Linda demais, minha gente. Olha aqui que beleza que ela ficou. E agora eu vou replantar essa. E agora nós vamos passar o facão nessa planta, gente. O meu velho já buscou a minha facinha lá. Buscou, foi nada. Ele esqueceu. Meu velho, tu busca lá que eu já tô precisando. Agora. Uma horinha. Pra toda... Deixa eu pôr essa de cá. Ixi, ainda mesmo assim tá pesado, hein? Então, meus amigos, vamos replantar aquela ali. Que eu vou fazer podo nessa planta. Tudinho junto com vocês. Depois que eu finalizar o vídeo. Eu vou pegar umas plantas aqui. E vou sair fazendo enxerga. Porque tem que aproveitar o material, gente. Porque aqui tem amarela. Tem uma roxa muito bonita. Que é essa ióia. Que eu deixei pra vocês verem, né? Então tem muita cor linda aqui. E tem que aproveitar o material. E aqui, meus amigos, é uma matriz minha também. Que eu quero fazer uma limpeza nela também aqui. E eu já vou cortar algumas coisinhas aqui perto. Juntos com vocês também. E hoje eu não vou tá podando essa daqui. Porque são muito material genético, né? E aí fica meio complicado pra mim trabalhar os enxertos depois. Essa eu vou podar. Porque eu quero já que ela venha com uma formação de flor logo, logo. Depois desse replantio. Que vocês vão acompanhar. Gente, quem tem uma planta feia nesse padrão, pode fazer isso aqui sem medo. Fazer poda, plantar, adubação que vocês vão ver. Logo vem um monte de broto. E com dois meses já tá tudo florida. Bem top aí, viu? Não tenha medo de fazer replantio. Escolha aí, né? Um tempo mais, assim, de sol. Não pode também fazer replantio. Deixar na chuva, porque pode perder a planta. Período bom de trabalhar, né? Esse tipo de... Fazer esse tipo de serviço aqui, ó. De replantio é mais período, né? É do tempo que tá mais com sol. No tempo chuvoso não é bom, não. Vocês vão entendendo minha linguagem, né, gente? Ó, meus amigos. Vamos arrancar aqui. Olha aqui pra vocês verem de trevinho como aqui tá. Muito... Gente, que raiz top, viu? Chega meu joinha. Até brilhou agora. Quem tá gostando do vídeo, gente? Deixa o joinha aí pra mim, viu? Fala pra mim de onde que vocês estão me vendo. Se vocês estão gostando do vídeo. Comenta muito nesse vídeo. E vou pedir um grande favor pra vocês, meus amigos. Quem puder compartilhar meus vídeos com os amigos. Mandar pros parentes, viu? Eu vou ficar muito feliz. Porque quanto mais vocês compartilhar meu vídeo, mais o YouTube vai entregar, né? Mais ele vai tá jogando meus vídeos pra mais pessoas. E se vocês compartilhar meus vídeos, gente. Deixar aí nos status de vocês. Mais pessoas vão ver, né? E eu vou ficar bem feliz, bem grata. Então, se vocês puderem me ajudar nessa parte. Né? De compartilhar meu vídeo. Compartilhar no Facebook de vocês. Pra poder nosso cantinho crescer. Eu vou ficar feliz. Vamos ver se esse ano nós conseguimos bater os 20 mil inscritos. Mas Deus vai abençoar que vai dar certo. E eu tô pedindo esse favorzão. Gente, olha a lindeza que tá. Olha o tamanho da raiz. Top demais, ó. Que bonitinho. Deixa eu jogar esses substratos. Olha, meu velho. Você que gosta de ver raiz, ó. Tá no jeito de cortar a raiz, né? Tá, né? Tira o oi, não. Olha o tanto, gente. De trevo. Deixa aí, meu velho. Obrigada. Por nada. Vou jogar aqui, meus amigos. Que nós vamos usar esse balde também. Esse mesmo aqui. Porque aqui nós não tá tendo muito vaso grande. Graças a Deus também não tinha coxunilha, né? Só. E vamos aqui completar de novo de substrato. E dessa vez, meus amigos, eu não vou plantar nenhuma plantinha em redor, viu? Eu sei que ficou muito lindo. Muito bonito mesmo as flores aqui. Vocês que vão ver esse vídeo na descrição. Vocês vão ver quanto que ficou bonito. Nesse não, né? Que foi eu plantando. Mas assim, decorrendo os vídeos. Atrás, quem quiser, né? Procurar. É... Gente, eu tô com quase mil vídeos aí. Se já não passei, viu? Muito vídeo no YouTube. Vai lá acompanhar meu primeiro vídeo, gente. Vocês veem eu com vergonha, viu? Até hoje eu fico rindo de mim lá. O dia que eu levantei da minha máquina de costura. E olha, eu levei mais de três anos pra ter coragem de gravar. E teve um dia que eu tava costurando, gente. E eu falei, hoje eu vou. E saí dessa máquina, desliguei essa máquina, taquei o telefone no meu rosto. Com uma pituquinha amarrada. Porque vocês sabem que eu gosto de usar o cabelinho aí de coque. E saí mostrando tudo. Que eu se telefone no meu rosto. O suor de si, eu com vergonha. Mas, gente. Foi o início de tudo. Graças a Deus que eu tô aqui. Não desisti, né? Então, quem tem vontade de gravar, meus amigos. Vai pra cima. Deixa a vergonha de lado, viu? E hoje eu já falo mais do que o homem da cobra. Mas no início é difícil. A gente vai... Olha pra câmera. Vai falar que fica tremendo. Não é fácil, não. Então, meus amigos. Ó, vambora. Até hoje, minha gente. Tem dia que eu tô muito nervosa pra gravar. Ainda assim. Tem dia que eu... Assim. A gente pega. Tá com aquele receio. Então, tem dia que é mais difícil pra gente gravar. Ainda não quer dizer, assim. Que eu já tô dois anos aí. E a gente não acostuma totalmente. Tem dia que é mais difícil pra gente conseguir gravar. Outro dia é de boa. Vixe, Maria. Gente, vocês viram isso? O vento derrubou. Foi tudo. Os horinhos eu pego lá. Começou a ventar por aqui, gente. O crota, ele vem com substrato muito leve. Obrigada, meu velho. Que eu tô babando aqui mesmo de sede. E meu povo briga comigo. Que eu tenho que beber água, hein? Eu tô com a minha seguidora. E as amigas do YouTube tá de olho em mim. E briga comigo. Pra mim beber água de limão. E beber muita água. Pra mim não ficar com sede. Pra mim desidratar. Pensa que as amigas tá cuidando de mim. Porque eu não posso adoecer, não. Eu tenho que gravar vídeo. Fazer meu povo feliz. Então, minha gente. Olha aqui pra vocês verem. Eu não tô gostando desse monte de trem feio aqui, não. Meus amigos. Eu não sei. Eu não vou passar a faquinha nessas raízes aqui, viu? Tá um tufo muito feio. Não tô gostando. Eu acho que eu vou tampar essas raízes mais um pouco. Vou ter que tirar aqui. Eu não tô gostando mesmo, não. Pera aí. Vou enterrar ela mais. E tira. E ranc. Põe de novo. Olha aí, minha gente. Tá muito feia. Vou limpar aqui um pouco mesmo. Não tá me agradando. Fazer limpeza aqui. E a faquinha tá tininha, hein? Você amolou ela, hein? Gente, essa faquinha aqui, ó. Na revista do Avon, vem dessa faquinha. Eu vou tirar esse gai bem aqui, gente. Tem uns ladrão aqui, ó. Que não é dobrado, né? É planta simples. Essa aqui é dobrada. Vou deixar ela aqui nessa beirada. Ah, o que eu vou deixar? Porque ela é dobrada. Essa daqui é simples. Essa aqui também é, ó. Não vou trabalhar mais encher nessa parte aqui, não. Vou fazer limpeza. Olha, meus amigos, ó. E aí dá pra ver. Não, vou tirar essa aqui dobrada também. Tô gostando dela aqui, não. Eu sempre mudo, né, meus amigos? Vocês já me conhecem. Então, aqui, ó. Vou despelar essa parte aqui também. E essas aqui são três... É quatro cores, gente. Tudo enxertada de planta bonita. Eu não me lembro as cores que tá ali. Tem que florir pra me colocar a plaquinha, né? Vou cortar essa raiz aqui também. Não tô gostando dessas partes aqui, não. E olha que elas são bem grossinhas, meu amigo. Mas eu vou tirar. Vou tirar essa aqui também, ó. Ó, tá amando. E aquelas raiz que eu fiz os enxertos, meus amigos, não prestou, viu? Que eu falei que ia mostrar pra vocês. Elas morreram. Eu fui ver que essas aqui, ó. Tem até uma ali ainda. Elas não deu certo, não. Ó, essa daqui também dava pra fazer. Mas eu não vou mexer, não. Já tem ferro de sobrando aqui que eu não tô nem dando conta, minha gente, ó. Cortar aqui também, com cuidado pra não cortar o dedo. E, meu velho, deixou a bicha bem amolada. Ah, meus amigos, ó. Na revista do Avon vende. Só que essa daqui não foi da revista do Avon, não. Essa daqui foi na loja mesmo, onde que vende móveis. Que tem uns kits lá, que vem garfo, colher. E elas são boas de corte. Então, corta umas beiçadas muito feias aqui, que ribitou, ó. Que essas beiçadas aqui, depois, elas criam táxi e fica bonita. É desse jeito, gente. Sem medo, viu? E a gente vai fazendo. Vai pegando confiança. Assim, de início, muita gente fala pra mim que tem medo. Que eu trabalho com muita segurança, né? Meus amigos, mas de início é assim mesmo. Mas depois vocês vão pegando prática. E vocês sabem que eu também não tenho medo da planta perder, né? Eu sempre falo que eu faço meu serviço, né? De coração, com alegria. E se ela tiver de ir, ela tem que lutar. E é assim mesmo, gente. Olha aí como que ela ficou. Agora vai mostrar a planta. Olha isso. Top demais. A gente tem que dar o melhor da gente, né? E o resto é nas mãos de Deus. Se ela tiver de ficar linda, ela vai ficar, gente. E olha, meus amigos. Agora sim, vamos colocar ela aqui. Eu tinha que colocar uma escorinha, bem aqui, de um barzinho menor. Deixa eu ver aqui, alguma coisinha. Um calço. Meu velho, me dá um baldinho naquele, um potinho pequenininho. Pode ser até esse copo bem, esse copo bem aí. É só pra escorar ela, pegar esse copo verde aí perto do seu pé. É. Me dá ele aqui, só pra me deitar ele aqui, ó. Porque eu não quero afundar ela mais do que isso aqui. Não, eu não vou passar cola, não. Meu velho vai até buscar a cola, gente, pra me cuidar das feridas. Não, eu vou passar, amor. Você já trouxe. Eu sou meia doida assim mesmo, gente. Eu não passo nem nada aí, ó. Vou enterrar esse copo aqui, ó. Só pra firmar a bunda dela aqui mesmo, gente. Pra ela não virar pro outro lado. A bicha é bunduda, viu? Tá com as perninhas ali todas trançadas e um bundão aí pra fora, né? E aí, o copo vai segurar ela ali até as raizinhas dela firmar. Aí ela vai ficar bem linda, muitas flores. O ideal, meus amigos, já era eu fazer uma poda aqui também. Porque vocês podem ver que ela tá aqui, ó, com quatro, né? É enxerto grande. O bom de uma coisa assim, ó. Igual nós já trabalhamos ela aqui. Fez o plantio, né? Seria fazer já aqui, ó. O enxerto é feito aqui, ó. Bem aqui. São feitos os enxertos mais ou menos. Tudo no mesmo nível aqui de altura. Ó. Sempre após, né, o enxerto. Vocês podem medir aqui, ó. De três dedos, quatro dedos. Ou até dois dedos. E cortar. Do enxerto pra cima, mete três dedos. É o ideal. Cortou. Mediu três dedos. Cortou. E assim vocês fazem. Se quiser, poda baixa, né? E aqui ela vai vir aquela copa tudo junto. E cada um sempre brota dois, três, né? E aí, tipo assim, ó. E quando for fazer a segunda poda, aí tipo, cortou aqui. Saiu dois, três brotos. Aí aqui os enxerto... É... A parte que cresceu os galhos, vocês não vão fazer mais poda no mesmo lugar. Aí, no caso, mediu dois dedos após essa. Ela vai fazer mais pra cima. Sempre vai mantendo o corte, a poda mais pra cima, né? Do que... Ó, igual essa aqui, ó. Aqui já tem dois. Aqui eu vou cortar, no caso, aqui, ó. Mas isso aqui nós vamos fazer agorinha. Pera aí, gente. Meu vídeo fica muito longo. Eu quero ensinar tudo de uma vez só. Aí não vale, né? Ó, meus amigos, ó. Vou colocar o Fuse aqui. Vou colocar o 1010 também. 310, gente, viu? E aqui, vocês acham esse 1010 aqui na Casa Agropecuária. E esse Fuse aqui, meus amigos, ó. Aí no Mercado Livre Vende, na Shopping Vende, viu? Eu comprei na minha cidade também. E aqui tá prontinha, minha gente. Linda demais. Olha pra vocês verem. Eu queria podar logo, gente. Mas não vou podar agora, não. Porque não tem tanto lugar pra nós pôs tanto de material. E eu não isolei o negócio. Meu velho tá de olho em mim, gente. Pera aí. Eu já trouxe a cola. Eu vou... Vou isolar aqui pra fazer o gosto dele. E de algum seguidor, viu? Que me encobra também. Que eu não... Que passa cola. Com medo da podridão, gente. E o certo é isso aqui mesmo, ó. Eu que sou meio lerda pra esse lado aqui, ó. Eu sou mais grosseirona. Aí sempre eu deixo esses buraquinhos descobertos. Mas o bom é vedar mesmo. Porque aí, né? Já dá uma camada de proteção, né? Pra não deixar a água entrar e frudecer. Mas aqui, em caso, nesse tempo aqui. Nova Chavantina, Mato Grosso, minha gente. Tá muito sol esses dias. Então seca rapidinho, né? Tem outra feridinha aqui, ó. Feridinha não, gente. É onde eu cortei. E hoje eu tô atacada. Tô falando demais. Eu tô percebendo isso, minha gente. Vou beber água. Vou dar um corte aí. Então, minha gente, já tomei água. Vambora. Vambora aqui. Podar agora, ó. Agora eu vou querer o papel gelo também, meu velho. Que agora eu tenho que isolar. Aqui não, onde que eu vou podando. Meus amigos, esse daqui, eu vou tirar aqui, ó. Alguns pequenininhos. Que foi, né? É crescendo. Esse aqui, ó. Eu vou tirar por completo. Aqui eu peguei um pedaço de material pra fazer, né? Encher pros clientes. Eu acho que essa planta aqui é a Dominique, gente. É ela mesmo. Viu? Não é camaleão. É Dominique de dois lados. Tem Dominique aqui. E tem Dominique aqui, ó. A Dominique é essa lindona do canto da tela. E olha aqui. E olha aqui, porque eu conheço a folha. E essa daqui é a cor amarela, ó. E essa aqui deve ser a Branca Neve. A Branca Neve é essa daqui, minha gente, ó. E essa aqui eu não sei quem é que eu coloquei. Então, vamos pra poda. Ó, o enxerto foi feito aqui. E ó, o enxerto foi feito aqui. E eu vou medir aqui, meus amigos, ó. Três dedos. Cortei. O enxerto aqui, ó. Foi feito nesse lugar. E aqui eu vou medir aqui, ó. Três dedos também. Cortei, ó. A pontinha. Aqui também, minha gente, da amarela, ó. Três dedos aqui também, ó. Mais de três dedos um pouquinho. E vamos podar, gente. Aqui eu vou tirar isso aqui. Ó, o enxerto foi feito bem aqui. A planta tá muito feia. Até a madeira dela, gente, fica compactada. E aí, nessa hora, é hora de fazer isso aqui, ó. Sem dó. E vamos podando. Agora vocês vão ver. Daqui um dia, minha gente, isso aqui vai estar a coisa mais linda. Ó, aqui, ó. Pequenininho também. Já dá uma pinicadinha. E aqui eu tô tirando uma colinha que não saiu tudo. Pra liberar, né, o crescimento aqui também. E vamos aqui pra essa parte, gente. Deixa eu tirar essa cola aqui também, ó. Ó, isso. Meus amigos, o enxerto foi feito bem aqui, ó. Então, ó. Aqui eu vou podar aqui, ó. E aqui também, ó. E a nossa planta foi podada. Com sucesso. Tá linda. E bem aqui, meus amigos, tem um lugar de nós fazer um enxerto. Que aqui não pegou. Eu vou fazer um aqui agora. Vou colocar a amarela bem aqui. Vou usar aqui, ó. Um pedaço aqui do amarelo. E eu vou usar bem essa parte aqui, ó. De duas bichinhas. Vou fazer até grande. Pra poder nós pôr o amarelo bem aqui. Usar um pedaço bem longuinho. Pra nós enxertar outra amarela nela. Que ela só tem um de amarelo. Vou colocar aqui a cola só nas beiradinhas. E vou fazer esse enxerto aqui de cola. E aqui eu vou secar, ó. E vamos pro enxerto aqui, ó. Pera aí, minha gente. Deixa eu arrumar meu dedo direito aqui. Pronto. Colocar mais uma amarela aqui pra ficar bem lindão. A tequinha é muito bonita. Fiz muitos enxertos dela esse dia. Vamos ver aí como que vai pegar. Já tô passando cola aqui das beiradas também, gente, ó. E já vou isolar aqui também, onde que eu cortei, ó. Ali eu vou secar, que tá só a seiva aqui. Não tá tendo muita seiva, não. Segurando aqui pra ela secar. Pronto, minha gente, ó. Enxerto ali feito da amarela. Vou secar aqui, ó. Vou isolar de cola, que seca rapidinho, né? Só que essa planta vai lá pra debaixo da estufa de novo. E pronto, meus amigos. Nosso serviço aqui foi feito com sucesso. E desceu cola no meu dedo, escorreu aqui, que pregou até a minha unha. Eu nem tinha percebido. Tem um bichinho aqui que eu vou tirar, meus amigos. Eu não vou fazer enchente nele, não. Aí está. Deixa eu tirar logo. Vou isolar aqui também. E agora vamos plantar nosso crota aí, pra nós finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, gente, de cuidar de uma planta precisando de cuidar daí. Deixa eu tirar essas raiz feias aqui, meus amigos, ó. Deixa eu tirar. Tem uma feia aqui também, ó. Só pela metade, ó. E quando é assim, ela não serve pra nada, meus amigos. Essas raiz feias que ficam por cima. Que aí não vai nem pro substrato e fica secando. É melhor a gente eliminar. É muito melhor. Deixa eu passar aqui a colinha. O medo da folha cai na minha cabeça, gente. Porque é direto, está caindo folha do coco aqui. Tem que ficar espértil. E foi isso, minha gente. Que é essa bonitona. Deixa eu guardar meu material aqui. Que agora eu tenho um montão de serviço pela frente, gente. Olha o tanto de material aí pra trabalhar. Deixa eu colocar essa planta bem aqui. Agora sim, minha gente. Daqui uns dois meses vocês vão ver aí o tanto que essa planta vai estar top. Deixa eu isolar a ponta aqui do meu enxergo. Que eu esqueci, gente. Isso aqui vocês não podem esquecer, ó. Onde foi feito o enxergo aqui, ó. Sempre tem que isolar a ponta. Porque senão ele murcha e desidrata, viu? Cata nosso croto do chão, coitado. Que o bichinho despencou no dobro. Espero que não quebrou. Olha, minha gente. Que lindão. Muito bonito. Ainda bem que não quebrou, ó. Olha aqui, meus amigos. O jeito que ele tá. Só tem raiz, ó. Só raiz. E eu vou... E aqui. Olha o vaso dele. Limpinho. Vou usar aquele vaso ali, ó. Pra me plantar um outro croque. Eu separei lá das minhas mutas. Que eu tirei pra mim. Passei uma matriz. Aí já vou pôr naquele vaso maior. Vou usar esse vaso aí. Já tá velho, mas tá servindo, ó. Sujo, mas vamos usar ele assim mesmo. Haja substrato. Vai pegar quase dois sacos nesse balde, gente. O bicho é bocudo, viu? Mas o importante é o nosso croque ficar bem lindo. É, meus amigos. Mas esse substrato aqui ficou top demais, viu? Muito bom. Sem contar que as plantas amam carvão, gente. Ela chega aqui já com aquelas folhas escuras, viu? Quando a gente planta usando carvão. Olha, minha gente, ó. Vai ficar show de bola. Pus substrato demais. Deixa eu tirar o marrom um pouco aqui. Tirar o mar, gente. Eu não vou mexer no turrão dele, não. As raízes dele que lute pra poder abrir aí, viu? Pra poder pegar substrato novo. Aqui, agora eu só vou completar. E vocês vão... Só me ver pelas beiradas aí, gente, ó. Aí, que coisa boa. Então, meus amigos, hoje eu vou editar esse vídeo. Que nada, eu vou editar. Já quando você estiver assistindo, já foi editado. Nem adianta eu falar que vou gravar um outro depois desse, que não vai dar acesso. Você já vai ter assistido aí essa parte. Então, meus amigos, ó. Vai ficar bem lindo. E aí, minha gente, amanhã, domingão, eu vou gravar um vídeo pra vocês, se Deus quiser. Mostrando, né, as plantas novas. As minhas matrizes novas, né? Que eu adquirir. E deixando cada uma delas no canto da tela pra vocês, viu? E outra coisa. Nós vamos fazer replantio dela junto, viu? E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Um abração bem grandão. Fica na paz do nosso Deus. Um ótimo sabadão e um restante de sábado e um domingo abençoado, viu? Um ótimo final de semana a todos e muito obrigada de coração.